Neste vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, e na netstorage, ti.com.br Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma série, desta vez estamos no Reign of Kings Foi a galera que pediu isso, tava lá nos comentários, mas o Reign of Kings, é igual o Rust, é isso aí Eu to imitando a voz de vocês né cara, não tem brincadeira Obrigado todo mundo que falou aí nos comentários e pediram o Reign of Kings Eu dei uma olhada no jogo e eu acho que é parecido com o Rust aqui na era medieval né, começa como peladão aí só que com uma calcinha aqui né Fio Dental aqui Então vamos criar o nosso personagem Body Body High e alto Upor muscle mais ou menos Upor muscle mais ou menos Upor weight, magrinho, magrinho com a barriguinha, igualzinho eu cara Magrinho, magrinho de novo Isso Tá mais da cabeça Minha nossa senão eu vou ficar, vou ficar toscou né velho Ele tá bonito hein Ele tá bonito hein galera É... Largura da cabeça É, é mais ou menos assim Brist size Ó tem peitoral hein Não Aí barrigona não Assim mesmo, assim mesmo É, é Tô gostando cara, tô conseguindo fazer meu corpo aqui É que tá bom assim Rosto Nossa, aí nós estamos no Sims cara Olha 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 que olho pra nós cara Cabelo Opa, opa Pera aí Não tem como girar cara Que pena né É pra girar pra ver como que é Ou dá pra girar, não dá Assim Barbudo Ai, ai, não, 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 não Tatuagem, não, não, não tem tatuagem Não, não, tira, tira a tatuagem, cara Vamos ver os modelos de tatuagem aí, cara Tira, isso Sem tatuagem, velho Forehead size Ah, está tudo certo, cara O resto está certo Eu gostei do meu personagem, cara Parece Papai Noel E a voz dele Como você ficou tão alto? Não se escondem de mim Sente minha fé Ah, carne fresca É engraçado que é o mesmo cara que está fazendo todas as vozes, né Mas beleza Siriusan BR Vou tirar o BR, senão a galera vai ficar me trolando aí Done Estou bem, cara Estou bem Uga Uga, velho Solta Uga Uga, velho Bom, o que temos aqui no inventário Ah, como é que coloca no inventário isso aqui? Ah, está no 1, está no 1 já Está no 1 Está no 1 E está de noite, cara Está no 1 e está de noite Mas tranquilo Vamos, vamos farmar Ah, tem um inimigo ali, cara Ei O que eu posso dizer? Não me matem, você é louco Eu te vejo, não me matem Ei Ei, eu sou amigo Behind you E die, bitch Nossa Vamos participar da guerra aqui Vamos lá Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui Deixar eles brigarem Senão a gente vai morrer já já Ah, vamos, vamos Vamos morrer mesmo, cara Não tem nada para perder Não, cara, ela está bem armada, cara Vou dar um ladozinho, hein Rest in peace, bitch Spawned, bitch Já morri Eu já morri, hein Mas está tranquilo Estou brigando aí Estão brigando aí ainda Olá, meu amigo Estou brigando Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga, uga Hey, hey Nice to meet you, man Vamos cortar a árvore Já está amanhecendo Amanhecer Eu peguei E Próximos episódios Eu vou Talvez Terá o Panza Jones Terá o Frost E Vai ser muito divertido Agora uga Uga mesmo, cara Uga, uga de verdade, cara Olha, 42 woods 44 Estou de boa Estou de boa aqui, cara Estou a função no Farming Como sempre, né O negócio vai virar Igual aquele Ninja Lá, cara Que estava Arc Flash E tudo Parece Que que é isso O taxe, cara Que taxa é essa Que pagar Ah, fome Será Hey You hear me Hey Hey Can you hear me Hey Hey My friend If I join the same server Do I still have to create a new guy No Tem que entrar no mesmo servidor Para não perder o seu personagem Mas isso aí faz sentido, né Tinha que ser Todos os servidores O mesmo personagem, cara Eu acho Tinha que ser Bom, pegamos bastante madeira Já estamos Aqui Com bastante madeira Então vamos fazer o que, cara Proteção Bashing Slashing Precisa de Wood Vai Faz Craft Ah, não Tem Flex Tem que achar esse Flex Aqui O que que é Flex Flex Ó De madrugada também Não vai dar para descobrir Muita coisa, não E as armas Que a gente pode fazer Armas 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 O que que é isso aqui Bone Iron Hum Olha One-handed Melee Esse aqui é o machado, hein Cara Nossa É um Rust Velho O que que é isso aqui Flex A gente tem que achar Flex Urgente, cara Eu ouço Flex e ouço Onde que é a gente achar Flex O que que é esse Flex O que é isso aqui Vamos conhecer juntos Vamos conhecer juntos Collect Resource Stick Peguei Sticks Collect Resource No Sticks Só Sticks Sticks Cara O que que eu faço Com Sticks Vamos aprendendo Sticks Sticks Parece que Sticks Do H1Z1 Quero chegar na Era Medieval Construir o meu castelo Um esquadrão Classe Rui Aí sim Pegar mais madeira Tá passando por aqui Fica coçando o machado Aqui na mão Machado de madeira Que machado isso aqui É um tipo Um pedaço de pau Aí pra bater na madeira Ah, acho que eu vou entrar Na floresta Pra ver o que que tem Aí Que que é desse Swacks Swacks Olha Ele sobe melhor que o Rust Cara Esse aqui Uga Uga De novo Collect Resource Sticks Esse aqui é só Sticks Cara Swacks deve ser Como que faz Swacks Swacks não é pedra É alguma coisa Deixa eu ver Procurar alguma pedra Por aqui Que que é isso aqui Nada Galera Achamos mais um Rust Velho Eu acho Tô sentindo Tô sentindo Ei Tem um castelo ali Velho What the fuck É do jogo De alguém De alguém Cara Olha isso A galera já tem castelo ali Cadê o Swacks Cadê o Swacks Cara Tá mais bonito de dia Oga Uga Uga Eu não sei como que eu não fiquei sabendo desse jogo Cara Também Essas desenvolvedoras Não procuram aí Quem faz os jogos Pra divulgar Né Ele O preço dele Tá 36 E uma coisa Como eu tinha umas cartinhas Aí Eu vendi algumas cartinhas Aí Juntei mais uma graninha Aí eu consegui comprar Tinha umas cartinhas lá Tinha bastante cartinhas Na verdade Swacks Meu Deus Que que é Swacks Cara Deixa Deixa eu tentar entender Cadê o Swacks Sword Block Esse aqui Flex E Flex Nossa Tô desde aquela hora Swacks E Flex Cara Cadê esse aqui Bandage Wood Armor Baul De comida Que que é isso aqui Nossa Tem bastante coisa Pra fazer Tem que achar animal Vambora Uma musquinha Olha lá Tem uma casa Ah Vamos perguntar Where Can I Found Flex É Flex Que ele tava falando Flex 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 É Flex É Flex né Escrever cagada Também É Flex Alguém Me ajudem Socorro Vocês tão com medo Chegar um concorrente Aqui Por que não Você não Prega tudo Obrigado Obrigado A resposta E Shut the fuck up Kid, se você não quer ajudar... Fazer cutar as pessoas, caraca Foge, foge, foge Esse aqui é o Flex? Não é, deve ser esse aqui Esse aqui é o Flex Flex, filha da mãe Flex, aí Com a música junto, cara Gostei da música, cara Nossa, que que é isso, cara O cara já tá armado, velho Ei, ei Oh Não, 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 não Acabei de achar Flex, cara Acabei de achar Flex, cara Eu acabei de pegar Flex, cara Ui, o cara tem espada Corre, 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 corre Me deixa quieta, maluco O cara com espada, velho Ah, esse aí é apelão, hein Help me Ele já foi embora, cara Nossa, vou me vingar, cara Um dia eu vou matar todos os pelados, cara Prometo Essa aqui deve ser comida, não é? Ah lá, Collect Que que é isso aqui? Berries Todos os jogos agora tem Berry, cara Toda aí Berry Berry, Blackberry Blackberry Cranberry Que que é isso aqui? Flowers? Hum, perfume Agora tá perfumado, velho Ah, os caras já começaram a fazer casa Eu preciso de mais Flex Só que aquele guerreiro medieval quer me matar, velho Não quer me deixar isso aqui, Flex Flex Não, Sticks Se catar Sticks Não quero Sticks, cara Será que tem algum bicho aqui na água? Outro pelado aí Ah, um porquinho Ei, ei Ei, pelado Ei, pelado Ei, pelado Ei, ei Ei, você ouve? Você ouve? Você ouve? Você ouve? Sim, eu ouve você Ah, bom, bom Tem um homem que quer me matar Sim, mas você vê esse monstro grande lá? Oh, vamos lá matar o monstro Ok Ok, vamos lá Vamos lá Ei, monstro Vem aqui B*** A gente vai morrer, cara A gente vai morrer Ei, monstro Monstro Come here Drink vodka Come monster We'll kill you Kick your ass now Hey, come on, American Let's go Ei, ei, monster B*** Take this in your ass, B*** Help me, help me Come on, American Where are you? Oi, American Yes, yes Kill him Get him with me Caraca, caraca Come on Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma, calma Kill, kill Oh, you killed me, man O cara me matou, velho Foi sem querer, mas me matou Olha, vai morrer, coitado Caramba, velho Dois pelados contra um Lobisomem, cara Cara de pau, né, cara Cara de pau É pra eu só falar ver O monstro, como que era Ok, agora a gente tem que achar Flex de volta Acho que tem algumas cidades que a gente tem que invadir Galera, pelo que eu tô entendendo O que a galera tá falando Que tem Plague City e essas coisas aí Parece que Tem alguma cidade, essa aqui não é Flex Não é Flex Flex me lembra daquele Out of Reach Acho que tinha Flex também O que que tem aqui? Não tem nada, cara Oh, oh Lobo Lobo Fica aí, cara Fica aí, cara Tô procurando Flex, cara Tô procurando matar Lobo, não Ah, lá, 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 lá Wackberg Toma aí Toma aí Tô falando com o Bilal dentro aqui Barudo, cara Que que tu acha, velho Vou ficar com medo Palhaço de Lobzinho Toma aí, ó, Lobzinho Lobzinho Lobozinho Ah Ah Chegou o amigo dele, velho Aí não vale, né, cara Dois contra um, cara Ele chamou o reforço Desgraçado Vieram dois lobos, cara Pera aí Deixa eu fazer a flecha Que tu vai ver Explanado Beach Beach Ok Bom Ah, vocês tão vendo aquele lá? Eu acho que é Acho que é um castelo Que a gente tem que invadir, hein, velho Mas enfim, galera Essa aqui era pra mais Pra conhecer o jogo Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei Ah, eu quero ver um K Tem que escrever um mil ali Um K de likes aí Pra gente continuar a série Com o Pança Com o Frost Com a galera Talvez a gente chame também o Rafa Sei lá quem vai jogar com a gente Apoie a série com seu like Seu comentário Suas dicas A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou, abraço E seja feliz Don't stop Don't stop Tchau Tchau